Meus amigos, mano, hoje está começando mais um vídeo de novo. Sai de pé da câmera, Desgrão! Nossa, rapaziada, gente. É, nossa senhora. Olha a produção aqui atrás. Um para estabilizar e o outro para segurar. Tem gente chegando ainda, meu Deus. Cola aqui, cola! O Carlito, ele é o cara mais responsável. Você, ó, é um pateta, fica quebrando as coisas tudo. Deixa eu ver pra você. Quem é que está com fome aqui? É, com muita fome. Tá com muita fome? Muita. Tá com fome, Nego? Tô, vou fome. Então, bola um hot pra nós, então. Então, bola um hot pra nós. Você vai cozinhar pra nós? Não, eu vou pedir TODAS as pizzas da pizzaria aqui de Porto Rico, mano. Todas? Todas. Eu fiz esse vídeo, mano. Na última temporada, tá ligado? Mano, o vídeo passou de um milhão de visualizações. Eu vou fazer a parte 2, que eu quero que faça um milhão de... O certo, parte 2, 2 milhões. Mas você pode pedir todas as pizzas. E as pessoas que quiser pedir, não vai ter mais isso. Aí compra do Léo, aquele dele é revente. É! Mas abre a pizzaria, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir todas as pizzas do Canadá. Vai daí, Renan. Vai ficar tossindo aqui no meu vídeo. É, eu tô duvente. Segura o senhor, Renan. Ah, não. Ai, tá aqui que eu segurei, vai. Ai, segura o senhor. Ai, você tá tudo ranhando aqui, gente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Você não vai pôr na piscina? Ah, eu vou. Esqueceu. Eu ia começar esse vídeo pra você. Então vai. O começo do vídeo é agora. Vai. Então vai. Assim é legal. É. Quando a pessoa pega e a força... Vai, então joga aí. Vai, Gui. Pega ele do lado e pega do outro. Não, não. Vai, Carlin. Segura aí. Ah, não. Vai, eu. Ai, eles são fortes. É, os dois estão trincados aí, ó. Melhor quatro pessoas. É, melhor quatro pessoas. Melhor eu tô com o gordinho. Hum, sei não. Dois dá. Vamos ver essas pistas e os caras vão chegar, hein. Não, por aqui, ó. Tem um negócio de você longe. Vai. Então aqui, ó. Vai. 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 Um, dois, três, vai. Ah, a gente não é pesado a pega, v ganska, véi. Vm! Olha, meu Deus do céu! Mó Deus do céu! Foi longe. É muito louco no que a gente tá recis, cê tá pronto, pai. Vamos, rapaziada, partiu mano, vamos derruba o bônchini na pizza. Ahh, não, hein. Mão, pariu, vou pedir as pizzas agora. Cadê meu celular? Vamos pegar. Por isso que eu gosto dos vídeos do Léo, mano. Que? Léo, ele quer falar alguma coisa sobre o vídeo. que ele falou prêmio. Léo, mas você não vai fazer esse vídeo aí? Depois eu falaria assim, eu ajudу em pagar a pizza aí, mano. Não vai fazer isso com nós não, né? Não, caramba. Eu vou comer todas as pizzas que eu puder. Não, demoro eu. A última vez alguém pagou alguma coisa aqui? Nossa, eu vi você também. Sabe que eu tô parando isso? 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 Porque eu pari isso aí. Nossa! Eu não vou destacar nisso aqui. Rapaziada, isso é uma cara mesmo. A última vez eu nem... Mete o pau. A última vez eu nem comi essas pizzas. Eu vim com... E pagou, não pagou? Eu não paguei tudo. Mentira, paguei. O Diego Faustino. O Diego Faustino jogou na mala dele na piscina. Ô, peraí. Mano. Não, tem um bagulho aí dentro que não pode... Não pode... O quê? Não, abre aí e você vai ver. Não vou molhar nem fudendo, mano. O quê? Abre aí e você vai ver. Esse vídeo é muito bom, mano. Eu falei que ia fazer esse vídeo, mano. Jogar minha mala? Uhum. Tem problema, o seu forte está ali. Uma hora você vai marcar com a chave dela. Então pega. Não! Nossa, viado. Carnito. Não, ó. Esse vídeo é pedindo pizza ou é trolando? Eu vou mostrar o maluco que não pode molhar. Eu vou mostrar o maluco que não pode molhar. O quê? Ah, a gente vai pedindo as pizzas. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou mostrar pro seu aqui. Não pode molhar. Seu notebook, é? Não. Se fosse notebook, não estava nem preocupado. Ai, viado, está me dando agonia. Nossa. Já me pegou? Segura aqui, Carnito. Já me pegou o zíper. Não pode molhar esse aqui, pelo amor de Deus. Se molhar, mano. Vocês acabam com... Vocês acabam com o faltino, mano. É impressionante. O que é um negócio de oncinho? Tem, é da minha mãe, mano. Esse já servo. Nossa, a minha mala. Oh, não pode molhar meu secador de cabelo. Ah, mano. Presta ele pra mim, então, secar o meu. Fez coronado? Cara, mano. Eu vou ligar pra sol. Liga lá. Você vai pro secador? Mano do céu, olha aí. Que enrolação de pizza, né? Nossa. Vou lá pra sol. Pegar pizza e um chinelo, Nicky. Pesa da pizza, Sol. Oi, Sol. Aqui tá chuva. Tudo bom? Sol, o seguinte. Eu tô aqui em Porto com a rapaziada tudo de novo. Só que tem um otário aqui a mais. Peraí, peraí, peraí. Eu vou querer pizza. Peraí. Pede pra ela vir amanhã. Por quê? Sol, vai fazer solda aí. Ah, cala a boca. Ô, Sol, o que tá falando de você? Oi. Ai, já deu ruim. O quê? Abre muito barulho, hein? Alô? Vixi. Ah, eu tô... Peraí só que aqui deu um litro. Peraí. E aí, chefe? Que ele é na casa do Renato? É fumo? É fumo? É fumo? É fumo? Qual Deus? É fumo. É o Thiago. É foi o Thiago. Tem muitos. Fala que foi o Thiago. Ah, mas eu de novo não. Acabei de chegar. Até sexta, cara. Ainda vai fazer bagunça? É mesmo. Pode ser. É... Não, pode não. Pode não. Pega a pizza de vídeo aqui e já tá... Eu quero saber. Oi? Já chegamos. 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 Já vai ser expulso já, só. Por aí. Tá logo. eu pedi pra cá. Fechou. Fechou então, ó. Tô esperando então, chefe. Vamos. É... O pessoal ligou. E falou assim... Tá de boa, hein? Que cara, velho. Olha só os moleques idiotas dessa casa aqui. Deixa eu dizer só. Eu vou pegar todas as pizzas do cardápio de novo. Fechou. Fechou. Tá bom? Aí... Você quer que eu vou buscar ou você entrega aqui? Ah, eu acho que eu dou um fluido pra levar pra você. Pode ser então. Você que manda. Pode ser, mano. Pode, pode. É... Depois você manda pra mim o endereço certinho onde que eu entrego aí. Tá, pode deixar. Vou te mandar no asa aqui então. Beleza. Tá bom. Obrigado, hein. De nada. Beijão. Até já. E olha... Todas as pizzas no máximo em 15 minutos, né? Senão a gente não paga. Ah, tá. Aham. Pode deixar. Pode deixar. Tá. E quanto que vai dar, Sol? 15 fazendo e 5 pra entregar. Quanto que dá, mais ou menos? Quanto que dá? Vai dar... Aí eu vou pagar aqui no débito, tá? R$1.350. R$1.350? R$1.350. Isso. Tá, pode mandar. Tá, pode mandar. Tá, pode mandar. Beleza, nego. Beijão, hein. Tchau. Quanto? Tchau. R$1.350 vai dividir entre nós, tá ligado, né? R$1.350? Eu não quero esse vídeo, não. É uma pizza pra mim tá bom. Uma só? Não, uma pizza quanto que é? Sei lá. Ela falou R$1.350. 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 Ah, peixe. Mas eu começo a treinar assim. R$1.350. Ó, Titi. Pedi a pizza lá. Vai trazer aí. E já tá certo. R$1.350, tá? R$1.350. Tá. Mas você vai pagar? Eu não vou pagar essa vez, tá? Ó. Pedi a pizza pra nós. Ficou R$1.350, tá bom? Mano, eu pedi todas. Todas as pizzas do cardápio. Léo, por que você tá falando preço pra nós? Não, eu tô falando se vocês quiserem. Não, eu vou pagar. Só que depois vocês vão ter que dar um pouco do dinheiro, né? É real? Tá louco? Eu não sei nem o que é real nessa casa aqui. Não, eu vou falar pra você. A pizza vai chegar. Será que vai vir melhor? Aí eu vou colocar uma boneca aqui dentro. Você vai colocar seu cartão de todo mundo. Aí vai fazer o café do cartão valendo R$1.350. Ah, você fez sorte porque você pediu a pizzaria dele então, na verdade. Não, eu pedi... Eu pedi o cardápio. Você vai fazer o café inteiro. Ele não vai fazer o café do cartão. Ah, você que sabe. Demorou? Só o seguinte. Eu falo assim, Léo, eu só como uma pizza. De tudo, rapaz. Eu como uma. Presunto e queijo. Tem que ser o presunto que eu. Não é nem só queijo. Aí eu falo pra vocês, pode deixar pra mim um snack? Não vamos. Vai que chega! E come todo mundo e não soba nada. Aí eu... Sem pizza. Uma, gente. Uma, por favor. Gente, eu pedi um... Como é difícil pedir pizza nessa casa. Cada um come de uma coisa. Por isso que eu pedi toda. Cara, tem frescura. Como que tem lá, né? É, ué. Pronto, acabou? Qualquer coisa. Nossa, tem a hora aqui, hein? Nossa, essa aqui é a hora mesmo. Eu tô com você, Thiago. Pedir pizza pra nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, agora é só esperar a pizza chegar então. E é isso, mano. Então, mano, vamos aguardar a pizza ficar pronta. E assim que ela ficar pronta, mano, eu quero pegar a reação de todo mundo aqui nessa casa pra comer essa pizza, mano. Tá todo mundo morrendo de fome. Aí, rapaziada, o Carlão acabou de chegar aqui na casa. E nós vai fazer o quê, Carlão? Manter a dieta, não vai não? Sempre. 100%. Mano, já já nós vai fazer a academia, que tá os peços tudo ali. Vou fazer um treinão de peito, você vai me ajudar. E o que que nós vai jantar hoje? Hoje vai ter hidroginástica do jantar. Tá louco? Eu duvido que você entra na casa. Você tá doido, né? Eu só falo pra você que todo mundo já entrou. Eu já entrei, já. Tá louco? Não, eu tô falando pra jantar. O que que não vai comer? Hoje, cara, a primeira vai ser uma marmita, porque não tem jeito que eu acabei de chegar. Marmitinha? Mas eu nem sei o que tem na cozinha, dá pra fazer um omeletinho ali. Aquela marmitinha congeladinha? Tá. Aquela da nauca, top? Ok. Não, demorou então. Top. Eita, caramba, gente. É a mão. É o curso. Vai, 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 vai. Rapazinho de abelicência. Mal sabe o tarlão. Mano. Que eu comprei todas as pizzas. Aqui de Porto Rico, mano. Eu comprei todas as pizzas. E ele pensa que eu vou fazer dieta, mano. Então, viu? O Carlão chegou e vai matar ela. Você comprou um milão de pizzas. Mano, vamos esperar as pizzas chegarem, velho. Nossa, eu pensei que a pizza ia chegar mais rápido que o Carlão, mas o Carlão chegou primeiro que a pizza. Agora moeou. Agora, agora já era, mano. Imagina o Carlão bravo. Ele não vai comer. Eu falei, eu vou comer. E ele pegando a cabeça unha, chacoalhando. Rapaziada, todo mundo tá ali assistindo TV, esperando a pizza. olha, toda gente, o Carlão ficou muito mais rápido. Seu robô é só... Ai, sound up. Olha, todo mundo concentrado. Agora tem o Instagram, o Tiktok, o Facebook, o Zuidão, na, 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 na... Vamos buscar só o Instagram. Vamos ver se tem uma rapaziada ali. O que que o Tiago tá fazendo? Tiago? O que o Tiago tá fazendo aí, cara? O a pizza tá chegando, hein? A rapaziada tá lá assistindo as coisa lá. Tô com o C, 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 tô com o C. Só uma puxadinha. Tá bom, então. Nervo. Chama, pega então. Ah, vou lá pegar isso. Ah! É, rapaziada, acabou de chegar, essa aqui é a primeira remessa. Toma, Lido. Vai, Dordinho, já pega a próxima. Mano, do céu. Ô, os moleque que tá ali dentro entertido, aí faz o seguinte, vamos passar aqui por fora e vamos deixar tudo certinho, porque se passar ali no meio... Ah, já vai pegar e bagunça. Segura, Manu, deixa que você... Pelo amor de Deus. Tá pesado, hein? Mano. Tá pesado, hein, fi? Olha que deletinha. Nossa, dá pra escutar o cheiro de longe, mano. Olha isso, gente do céu. Meu Deus. Nossa, tem mais... Tô, pica. Meu Deus. Ah, que jeito? Não, você não vai apetar. Será? Só leva lá pra nós, então? Leva, amor. Onde você quer que leva? Ali atrás. Vem, 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 vem. Vou fazer o seguinte, eu vou casar o Discord, vamos passar lá no... Ah, você não vai fazer isso, Viá. Gente, cuidado com as pizzas, Manu do céu. E, ladies and gentlemen. Grava, mano, grava. Rapaziada, rapaziada... E aí, rapaziada... E aí, rapaziada, rapaziada... Rapaziada, rapaziada... Famita, Manu do céu. Aí, eu não posso, eu não posso... Manu do céu. Chegou as pizzas, Cheg. Ah, velho do céu. Chegou. Bote, bote na mesa. Olha isso, rapaziada. Me dia, amada. Abre mais outra, abre mais outra. Olha isso. Nossa. Olha isso. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. E vai pegando? Não, pode pegar, pode pegar. Ah, sei lá. Gente do céu. Manu, olha só o tanto de pizza que tá tendo para lá. Você pediu o que eu pedi? Peguei todas. Manu do céu. Olha aí, calabresa com catupídeo. Ih, queijo, e cheddar? Mano, eu acho que eu pedi um pouco. Vai faltar o seu... Olha o carnão. Meu Deus do céu. Esse é o carnão, vem aqui ver. Ô, carnão. Vem, Renato, vem. Chegou o Nyonho. Que é isso? Olha lá, carnão. Meu Deus. Olha o carnão puto. O bravo não comeu. Ah, e eu? Pode pegar? Você representou nessa pizza. Representou. Pode comer, gente. O que eu quero que chupir aqui, vai. Ah, ligeiro? Pode comer, pode comer, filha. Ei, não tem idade? O que é pizza? É. Tem. Tem, tá com boquinha, boquinha. Joga aí, velho. Deixa eu ver, meu Deus. Nossa, olha o Nyonho. É só pra mim acabar aqui. Acertou essa pizza. Ninguém liga pra você. Eles querem tudo comer. Vocês gostaram, gente? Dá uma pergunta. Vamos, não? Ó, comi. Quando que ficou só, só pra eu cobrar deles depois? R$1.315. Ah! Eu vou pagar essa pra vocês, tá bom? Uhul. Cadê o que eu te chupirou? Nossa, passou por mim. Não, não quero perguntar, não. Por quê? Não tinha roupinha melhor pra você gravar, não? Não, 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 boquinha, boquinha. Boquinha, ó, ouve aqui, Thiago, ouve aqui. Ih, fumou, 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 fumou. Ih, fumou, 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 fumou. Você tem, filho? Uhum. Filha. Você tem, filha, né? Filha, você tem. Eu me sacrifico nessa porra. Ih, dois meses. O cara tira eu da minha casa, do meu filho, em uma semana chuvosa. Não, vamos lá, porque nós vamos fazer a parada certa. Vamos pra... Ih, uhul. Olha o foco aqui, quem te pediu? Quem foi o primeiro a pedir? Olha o Léo, olha o Léo. Não, velho, eu acho palhaçado isso aqui. Tá frio, mano, era pra eu estar na minha casa com o meu filho. Nossa. Olha isso. Aí, eu falo uma coisa pra você, cara. Eu tô desquebrado, porque ele vai ter um outro lado dele. Não, eu falo, o Léo foi o único que falou que ia mandar o treinão de quem. É, mas só falar não adianta. Não, mas porque você também tem filha pra você saber que tem um outro lado. Vamos pros treinos. Cara, eu queria vídeo também. Ah, aí, o cara chegou mó trágico. Não, eu falei, eu vou desfazer o clima, porque os fãs dele vêm no meu story, velho, me bagassar. Não, tem que ser bravo mesmo, Carlão. É muito rude, com o Léo. Se eu tô decepcionado, eu tô. Isso aí é verdade. Aí viu, Carlão. Aí é verdade. Mas eu falei, mano, o Carlão vai ficar bravo, oi, balocinho. Dá um pedacinho, come um pedacinho. Só um pedacinho, só um tasquinho. A galera quer. Ele tá se preparando pro campeonato. Ô Renato, comendo lá. Ô Renato, comendo lá. Não, ô. O Renato tá comendo até a caixa. O Renato, fio, ó. Ai, menino. Ó, Sol. Sol, 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 sol. Oi, Carlinho, tem gala. Oi, Carlinho. Obrigado, mulher. O cara fez um monte da fã. Aí eu fiz aqui. Tchau. Tchau, Sol. Tchau. Quando você viu. Eu fiz a alegria da rapaziada. Uhul. Mesa do Carlão. E a minha ainda. Vai comer, come, come. Vamos lá, vamos, então. Tchau. 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 Rapaziada, depois a pizza. Mano, montamos um rochazinho pra gente. Estamos conversando um montão aqui. E, véi... Inclusive, né, Léo? O quê? Não, sai, pô. Não quero falar com você, não. Você vai falar do Pico Paraná, eu não... Você vai falar disso, né? Ah, eu saio aqui, chefe. Vai falar do Pico Paraná? Léo. Ah, não? Sai, pô. Vou te fazer uma proposta. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito like. Comprei pizza pra rapaziada toda. Mano, minha bateria tá acabando. Olha aqui, ó. Viu? Uma proposta agora, de amigo. Ah, não. Não, sai daqui, Renato. Só vou se boquinha for. Então você não vai. Uma proposta. Líder por um ano no caçador. Ah, não, não. Um broche de líder. Isso aí, ó. Um broche de líder. Aí, se eu me engano, que aí vai tempo. Não, não. Mas se você subir, eu já vou te dar o prefeito. E eu vou dar um bisu nesse broche. Gente, eu vou deixar... Não, não. Isso aí, nós vamos conversar sobre isso aqui. Eu vou dar pizza de comer coisa gostosa. O Carlão já deu fumo nojo, porque ele não comeu certo. E eu vou fazer lá, né? Eu vou te dar um broche. Porque você já subiu, né? Não, mas você tá me trocando assim? Viu? Viu como você é? Viu como você é? Não, demorou. Então é isso. Vou deixar o vídeo pra aqui. Eu com você mais? Não. Eu não quero ir muito. Eu achei que você sou o pelo meu narguilha. Eu também não vou. Gente, então é isso. Valeu. Falou, Renato. Depois é uma conversa. Você vai ter que me amar muito, sério. Imagina aquele broche que você é mais lindo. Ai, que legal. Uh, uh.